Mas de Luigi, por exemplo, eu não tive muita dificuldade pra me livrar da banana. Muitas vezes eu consegui pegar e usar contra ele. Isso é a única coisa que eu sinto falta. Eu acho que o neutro dele é muito forte. Ele sabe fazer um setup bom. E ele tem essas strings que ele fez agora. Cara, vai ser um duelo de combos aí, porque o Fuga também manja muito desses combos todos. O Gigi Pong, ele constrói dano muito novo. Eu tenho um amigo que o Grave do Gigi Pong dá 30%. É bem isso mesmo. É quase isso mesmo. Principalmente em Crash Foller, assim. Eu digo que é um game muito forte. Outro combo no aéreo, garantido acho que não é mesmo. Então é uma meteora que o Fuga não se mandou, sei. Pra não ser completamente sumido pelo punish game do Gigi Pong. Comentendo. Primeiro ele tem que achar o próprio punish game aí, porque por mais que o Gigi seja difícil de punir. O Storm, por exemplo, eu reparo que ele gosta bastante de approach rolando por cima de você. Ele mantém aquela distância curta e de repente ele rola e te pega. Aí de novo. É, totalmente. Ah, tá vendo? E esse tipo de coisa é uma coisa que é facilmente punível para o cara perceber o tempo. Ainda mais o Fox que tem a hitbox update que você atrai. Exatamente. Ele tem a arma perfeita contra a maioria das táticas favoritas que eu vi do Storm pelo menos. O Storm gosta muito do short hop perto e ele gosta muito de rolar. Mas passou muito bem. Não. É, mas tem difícil. O Storm vai perceber se ela tem paixão no Smash ali. O punish agora foi perfeito. É perigoso. Esse lance de você faz o outro B assim pra fase. É meio que isso mesmo. Tem como você posicionar o barril de forma que ele exploda sempre. Mas no caso o Storm não tá fazendo isso, então ele acaba ficando com a sigla de punish. E o Kuga não deixa passar uma chance de punir. Ali eu acho que ele tem medo de algumas partes. Aham. O Kuga tentou interceptar ele com o nerf. Passa o down tilt, né? Agora se dera aí. Mudar com o shield nessa meta. A gente pode mudar o shield do Kuga naturalmente. Você tem com o shield assim. É setup pra tudo e ainda te mantém seguro. Mas nessa meta eu acho que é ainda mais forte. E por causa da junção do peso e velocidade de queda do Fox. Tem como garantir até umas porcentagem muito alta. O Fox ele é bom, mas ele é muito de combate. Ao mesmo tempo que ele comba muito, combam muito ele. Nossa, ele se posiciona muito bem. Ah, mas o Fox tá controlando bem agora. Ele rolou de volta. Nem sei que ele ia conseguir um grab ali pra algum ponto. Não, ele tá pressionando bem. O Fox tá mantendo a calma, tá mantendo o controle, né? Ele percebeu que ele não pode ficar tentando as opções lagadas que a gente tava fazendo mais no começo. Ele tá esperando pra ver o que o Storm vai fazer. E por enquanto tá funcionando bem. Ele vê o Storm se posicionar. É, pegou muito bem ali. O Storm é bom, é que eu não vi se foi intecável. Não tecou. O começo da partida foi bem forte pro Storm. Ele conseguiu lá 3 ou 4 grabs e construiu o dano bem errado. É, mas eu acho que o Kuga percebeu justamente esse comportamento do Storm. É, o flowchart. É, eu também. Porque o Diddy com ele é um personagem bem difficult. Sim. Mas... A questão é que, cara, você tem que tomar cuidado. Você nunca pode deixar seu comportamento muito óptimo. Né? No caso é o que eu falei. O Storm, jogador extremamente talentoso. Mas... Tá rolando demais. Tá confiando demais no roll. O roll do Diddy é difícil de punir. Mas não é impossível. Exato. Ainda não é perfeito. Exato. E você vê que o Kuga não tá nem punindo ele no roll. Tá punindo ele no ataque depois do roll. Sim. Uma coisa que eu queria ver, né? No Storm, né? Ele começou essa porta de novo. É, ele começou essa porta de novo. Tem mais um down tilt. Sim, sim. Down tilt você vê o Zero abusando. Sim, sim. Totalmente. É porque eu acho que é o melhor normal para os Odidas. E para os tilts, etc. Eu acho que é o melhor. É, tá muito forte. Ah, ele... Ah, nossa. Aceitou. Eu visei input ali. Acho que não tinha nem como ele voltar. Não tem como esse herói não vai, né? Se ele pudesse carregar outro? Talvez, porque ele foi bem alto. Acho que ele acabou... Acho que ele acabou entregando ali sem necessidade. Até porque, cara, serve para todo mundo que estiver ouvindo. Assim, não tem porque você desistir da stock assim, tá ligado? Tenta. O máximo que vai acontecer é você não conseguir. Mas ou não você já tem. Exato. Então, pô, vai que você tem uma surpresa agradável aí pra você ter outra chance, sabe? Nossa, ele tem um... O Kuga tentou um jab, um prepet ali, um dual jab logo. Nossa. Pensei que ia vir um outro tilt ali, mas ele é um do pelo round tilt na vez, ganhando pro ou outro re-refersted, etc. Aí... O que diz para a stock? Nossa. É... Foi errado. É... Essa por causa do SSD... Acabou... Estava bem forte. Estava. Estava. Mas eu acho que...